Eu, como servidor, eu digo, sem medo de errar, que nunca nós vamos contentar plenamente. Mas vamos puxar pela história, e lá se vão 40 anos, houveram altos e baixos, como tudo na vida. Mas o importante é que mais de 100 servidores estão na ativa até hoje. Tiveram o seu abono de permanência e estão emprestando o seu conhecimento, a sua experiência, aquilo de melhor que ele tem para formar esse Estado, para o engrandecimento desse Estado. Não daria para contar, e seria um ato falho, se comemorássemos, como estamos comemorando, os 40 anos do Mato Grosso do Sul, sem inseri-los dentro desta história, dentro destas comemorações, por mais simples que seja. Mas o nome de vocês tem que estar gravado, tem que estar registrado, nesta comemoração dos 40 anos do Mato Grosso do Sul. Confesso que nós estamos passando por uma série de dificuldades financeiras, mas eu não abri mão deste momento. E levem isso como um carinho muito grande deste governo para cada um de vocês. É uma simples homenagem, como eu disse, mas foi feito com coração, foi feito com emoção, foi feito com carinho, com muita dedicação, a quem dedicou praticamente uma vida para o Mato Grosso do Sul, para o nosso Estado. Estado que, apesar de jovem, tem uma história muito bonita já. Nós temos o que mostrar, nós somos referência em vários setores, seja da economia, seja da...